Frases e Palavras Fico assustado um pouco, não estou te vendo, moço Toda vez que eu ouço um zum 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 eu olho e não entendo Fico assustado e penso o que está acontecendo Cheguei ao fundo do poço, não estou te vendo, moço Frases e Palavras Deve ser o cara de uma vida passada Ele me disse que farinha vai aumentar Ele me disse que o buraco não vai fechar Ele me disse pra dar as balas e eu me abaixar E quando isso passar, se é que vai passar Deus me diga por favor, pra onde diabos vou? A terra que não é o céu, não fez o seu papel Eu não tenho que pagar Ação e reação, causa e consequência Frases e Palavras Frases e Palavras Frases e Palavras Não entendo nada, eu ouço Fico assustado um pouco, não estou te vendo, moço Deve ser o cara de uma vida passada Ele me disse pra de casa não me afastar Ele me disse que barracos vão desabar Ele me disse que milícias vão dominar E quando isso passar, se é que vai passar Deus me diga por favor, pra onde diabos vou? A terra que não é o céu, não fez o seu papel Errou tem que pagar Ação e reação, causa e consequência Ele me disse pra de casa não me afastar Ele me disse que barracos vão desabar Ele me disse que milícias vão dominar E quando isso passar, se é que vai passar Deus me diga por favor, pra onde diabos vou? A terra que não é o céu, não fez o seu papel Errou tem que pagar Ação e reação, causa e consequência